O Cultura da Rua, desta vez, vai falar sobre o folclore, o folclore do Amazonas, sua diversidade culturais, vai falar sobre quadrilha, sobre boi-bombá, sobre ciranda e, para isso, viemos até aqui, ao São Pódromo. Vem comigo! O Festival Folclórico do Amazonas teve seu início em 21 de junho de 1957, no campo do quartel 27 BC, estádio General Osório, em Manaus, organizado pelo Jornal e Diário da Tarde, tendo como organizador o jornalista Biano Garcia. O festival, ele não iniciou como festival, ele foi feito uma festa para a presença do presidente de Portugal, Graveiro Lopes, E aí, depois, foi acontecendo, ano a ano, foram incorporando novas modalidades, além de pássaros, quadrilhas e boi-bombá, vieram tribos, vieram cirandas, danças nordestinas e, hoje, nós temos aí 17 modalidades disputando. Da forma que a cidade foi crescendo, foi crescendo também o número de danças folclóricas, espalhadas por todos os bairros de Manaus. Na realidade, o festival é uma concentração de todas elas, divididas em categorias. É uma história de 63 anos que nós viemos apresentar. Categoria ouro, é aquela categoria top do festival. Boi-bombá, ciranda, e ao longo da semana, iremos apresentar mais 12 categorias. O 63º Festival Folclórico do Amazonas trouxe, na sua primeira noite, um garrote e duas tradicionais cirandas, bastante animadas. O apoio do governo do Amazonas, através da Secretaria de Cultura, tem sido fundamental para a organização e infraestrutura do festival. Esse ano a gente resgata o festival de uma forma muito bacana e muito positiva. Trouxemos ele para dentro do sambódromo, que é um local extremamente centralizado. E aqui facilita o acesso dos bois, que já trabalham aqui nos galpões da escola de samba. Então, chegam com muita facilidade as suas alegorias aqui na arena. Se eu nasci do jeito de filha e mulher, que chamas da paixão, saia o bom de inspeção. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho